Com muita força e tecnologia para levar água e seus predicados mais puros para a população, conheça a água mineral Mina Linda, saborosa por natureza, com o melhor pH da região, 6,15. Vamos ouvir agora o que o doutor Queiroga tem a dizer. Eu só bebo água mineral com pH acima de 6. Eu só bebo Mina Linda. Captadas de fontes subterrâneas em uma área realmente preservada em meio à natureza, Mina Linda tem infraestrutura moderna, tecnologia de ponta e pessoas capacitadas, garantindo comprometimento com a qualidade e a excelência. A água mineral Mina Linda é armazenada em tanques de aço inoxidável, filtro de ar microbiológico e sistema de controle de nível digital. Os equipamentos de envase garantem o processo automatizado e avançado para que a água se mantenha pura e intocável. As rigorosas análises físico-químicas e microbiológicas validam a qualidade de todo o processo produtivo. Envasada em ondalagens que variam de 300 ml a 20 litros. Beber água mineral natural da fonte traz muitos benefícios ao metabolismo do corpo. Tenha saúde. Água mineral Mina Linda. A única de Rondônia com o maior pH. Olá, meus amigos, muito boa tarde, 16 horas e 5 minutos. E hoje já é dia 23 de outubro de 2023. Estamos começando, então, a nossa programação é dessa semana aqui no site newsrondônia.com. E hoje recebendo aqui o nosso querido amigo já o coronel Crisóstomo, deputado federal, que já é figurinha carimbada aqui no nosso direto da redação aqui do site newsrondônia.com. Chamou, o cara está aqui, só não vem se não estiver aqui, né? Meu amigo, de novo, grande prazer te receber aqui no nosso programa. Olá, meu amigo Caldeira. Meus cumprimentos, meus cumprimentos aqui ao seu programa. News Rondônia. Vocês estão velhos já aqui no News Rondônia, né? Estamos, já vamos 14 anos mesmo. Rapaz, olha, daqui a pouco se tornou adulto. Adulto, é. Isso é bom, é bom. Que bacana retornar aqui, fazer contato com o nosso povo de Rondônia, em especial na nossa capital de Porto Velho. Eu dou uma atenção especial para os nossos bairros, as nossas ruas, os nossos cantos desse município. E, em especial, agora, quero olhar muito para os nossos distritos. Então, meus cumprimentos a toda a nossa Porto Velho e a nossa Rondônia. Parabéns, olhando para os distritos, acho que a gente precisa ter um olhar diferenciado. Eu venho cobrando isso faz tempo, viu, gente? Um olhar diferenciado para os nossos distritos. Nós, aqui na área urbana do município de Porto Velho, acho que a gente está sendo bem tratado, né? Mas os nossos distritos realmente precisam de uma atenção especial. E eu lhe pergunto o seguinte, coronel, se você fosse prefeito de Porto Velho, fosse dar uma atenção especial, começaria por onde? Por qual? Eu sei que você tem um carinho de todo especial por todos eles, mas acho que tem por um em especial. Você sabe que eu fui secretário de Obras e secretário de Limpeza Urbana? Quando eu levava muito laço de você, Caldeira, aquele período, Goianésia, lembra? Sim, sim. Agora, falar em Goianésia. Goianésia é aquela rua que sai da Amazonas e vai até o Cristal da Calama. O nome daquela rua é Rua Goianésia. E, no tempo em que eu era secretário, aquela rua não existia, era mato. Não existia, era mato, era mato. E eu, como secretário, abria aquela rua. Isso. A minha marca está em Porto Velho. Minha marca está ali, né? Inclusive, nós tínhamos muita dificuldade para entrar e sair pela Calama, e o coronel mandou abrir aquela lá. E agora... Goianésia é a principal. É a principal. Mesmo tendo a Calama, ainda é a rua principal de acesso ao Cristal da Calama. Que bacana, né? A minha marca é a Goianésia. Se você perguntasse assim, qual é uma obra que te marcou como secretário de obras da capital de Porto Velho? Goianésia. Porque eu dei tudo de mim ali. Não tinha sábado, não tinha domingo, você sabe disso, né? E hoje está lá. E o interessante, meu amigo, ela não foi feita nenhum reparo aí. Uma obra há mais de cinco anos. Sim. Nenhum reparo foi realizado naquela estrada. É sinal de que foi muito bem feita, viu? Sim. Que bacana. A gente vê obras aí, por aí afora, que depois de um ano já tem que estar arrumando essa rua. Verdade. Aquela, não. E que bom ao Cristal da Calama, porque o meu carinho, o meu respeito por essas famílias. Eu não tenho especificamente assim, eu acho que se eu fosse prefeito de Porto Velho, não sei, eu não sei da minha vida futura. Você está falando de se eu fosse prefeito, né? Sim. Não futuro. Se eu fosse, preste atenção. É uma coisa que eu acho muito bacana você fazer essa pergunta sobre prefeitura de Porto Velho. Sim. Mas eu não sei se você falou um bairro ou falou uma região. Entendeu? Não sei qual a prioridade. Eu falei distrito, né? Nós temos aqui, por exemplo, distrito de Porto Velho. Eu diria o seguinte. Se eu tivesse que ser o prefeito, ou antes, ou quem sabe ser o prefeito no futuro, eu começaria o meu olhar pelos distritos de Porto Velho. Pelos distritos. Agora eu vou dizer a minha impressão, Caldeira. Sim. Porque eu vejo que os distritos da nossa capital, eles têm pouca prioridade. Sim. E eu quero dar prioridade máxima aos nossos distritos. É tanto que hoje eu fui na Secretaria SEMASC, fui ver como é que estão os 5 milhões para soltar o bairro, o bairro não, o distrito de União Bandeirante. 5 milhões, mais 2 milhões para a extrema. Sim. Pronto. Então, eu quero ver, são 7 milhões de reais, quero ver como é que está esse recurso para atender esses dois distritos. Quero atender outros distritos também, em especial com implementos agrícolas, para atender o povo do campo. Então, eu faria isso. Daria minha energia máxima como prefeito, se um dia eu for prefeito, aos distritos de Porto Velho. Inclusive, esses recursos que o Coronel Pizóstomo está falando, são recursos que já estão liberados, já estão na conta, 2.339.172 e 3.989.992 reais, são dinheiro que já estão liberados. Portanto, tem que trabalhar, tem que gastar. Tem que gastar, porque União Bandeirante tem todo o respeito, muitas ruas para serem assaltadas e, na verdade, o total para a União Bandeirante são 5 milhões. 5, ó, 5, mais 2 milhões para a extrema. Pois é, mas o de União Bandeirante, ele tem liberado... Foi dividido em duas partes, né? É, ele foi liberado, foi liberado 2 milhões e 300. É, foi liberado, mas certamente os outros virão, né? São 5 milhões e 300 ainda para ser liberado. Tá, são 5 milhões no total. Mas, enfim, os distritos merecem, merecem ter prioridade, porque as maiores dificuldades estão lá. Muito bem. Vamos falar um pouco já agora sobre Estado e eu quero começar por Guajará Mirim. Começando aqui. Você foi no duelo na fronteira, coronel? Bom, Caldeira, vou até tomar uma água que é para esfriar a goela, para eu não falar muito. Ô, Caldeira, eu pedi uma coisa. Quer dizer, o povo de Guajará... Muita gente nos assiste, muita gente nos assiste, muita gente, muita gente. Eu vou falar aqui o que eu penso de Guajará Mirim, em especial aquele momento lá do boi. Certo. Se tem um momento de constrangimento... Só a gente começou a falar, a nossa vice-prefeita, que não opera como vice-prefeita porque não deixaram, ela está nos assistindo. Mário, um abraço, Mário. Um beijão, querida. Caldeira, olá, boa tarde, Caldeira. Dá um abraço no nosso deputado federal, para você ver como a nossa audiência em Guajará Mirim, então, ela está... Ótimo, amor. Ô, Mário, chama o povo para assistir aí o nosso Nilson Boni aqui, o Caldeira. Ele sabe o carinho que eu gosto, o que eu tenho por ele, tá bom? Eu vou falar do evento do boi. Eu queria que a prefeita estivesse assistindo. Avisa lá, Mário, para a prefeita assistir o povo de Guajará Mirim. Vou falar uma coisa. O Guajará Mirim fez algo na apresentação do boi, na sexta e no sábado. Domingo eu não estava presente, mas na sexta e no sábado, Guajará Mirim, no evento, antes de iniciar o boi, que é aquela apresentação das autoridades, abertura do evento, fez algo... O dispositivo de autoridade. O dispositivo de autoridade. Vou te falar uma coisa. Eles fizeram algo que nunca ninguém deverá fazer. Eu vou repetir. Guajará Mirim, no período da festa do boi, antes da festa, aquele início lá, para falar da abertura com as autoridades. Sim. Lá, as pessoas que realizaram o evento, os organizadores, a prefeitura, realizaram algo que nunca deveriam fazer. Um desrespeito total ao protocolo, ao protocolo público. Um desrespeito total. Uma vergonha aos integrantes do governo do estado que estavam lá e da prefeitura municipal. Eu nunca vi isso em nenhum outro local fazerem algo tão desrespeitoso, tão desnecessário, vice-prefeita, do que fizeram naquele município. Eu, naquela oportunidade, estava presente lá, fui num evento público, que é um evento público que eu vi. Sim, sim, sim. Tem dinheiro público? É evento público. Eu estava lá, tinha meu camarote lá, comigo, com parentes. E de lá desci, era um evento público, tinha um dispositivo público, fui lá. Caldeira do céu! Meu Deus do céu! Não, não respeitaram o protocolo público. Tanto sexta-feira, quanto sábado, a maior autoridade lá presente era um deputado federal reeleito. E o nome dele é Coronel Crisóstomo. A maior autoridade presente lá na sexta e no sábado. O senhor não foi convidado para o dispositivo de autoridade? Fui, no primeiro dia, a fósseps. A fósseps. A fósseps. Na marra! Na marra! Passaram o microfone para a meia dúzia e não passaram para a maior autoridade presente, que era o deputado federal Coronel Crisóstomo. Eu achando que você era parceiro da prefeitura? Não quero nem comentar esse fato. No sábado, no sábado, novamente estive presente, porque eu tinha um camarote lá e tal. Souberam que eu estava presente, até porque a prefeita também tratou comigo, tinha autoridade do governo do estado. Aí foi pior. Foi pior. Nem me convidaram para o dispositivo de autoridade, mesmo eu sendo a maior autoridade lá presente. Eu vou te falar uma coisa, Caldeira. É por isso que Guajará é triste. É por isso que, infelizmente, o povo de fora olha para a nossa Guajará com desprezo. Isso me choca, isso me machuca, porque eu sou de lá, e mais, eu sou de lá, Caldeira. Já colocou muito recurso para Guajará, gente. Que desrespeito, rapaz. E protocolo público não é vontade de A, B ou C, é lei. É lei, há o protocolo público, é lei. E o protocolo de autoridades público também é lei. Diz as autoridades, da maior autoridade para baixo. Tem lá o protocolo, presidente, vice-presidente, vem aquela ordem toda. Deputado federal é uma das mais altas autoridades do país. E Guajará não respeitou um deputado federal de lá. Prefeita, eu vou dizer uma coisa. A senhora tem que voltar para a alfabetização. Volte para lá, porque essa sua atitude ficou vergonhoso para esse município tão querido e tão amado por esse povo. A senhora não merece. Mas, deputado, pode não ter vindo dela isso, né? Eu trato, eu falei do todo, autoridade do Estado e autoridade do município. Eu não disse quem fez. A autoridade do município lá é o esposo dela. Bom, aí já é outra história. Se é o esposo dela, se é ela, eu estou dizendo que houve uma vergonha em Guajará que não respeitaram o protocolo público que é lei. Fiquei triste. Triste porque é o meu canto lá. É o meu canto. É por isso que as pessoas dizem assim, Guajará, ô meu Deus, Guajará. Isso me toca, rapaz. A gente precisa dar uma roupagem nova para Guajará, gente. De gente responsável, de autoridades responsáveis. Entendeu? Não só para Guajará, para todo o nosso Estado, para o Brasil. Nós precisamos ter pessoas que quando abrem a boca saiam verdades. E não que prometa e mita para o povo. Chega de mentirosos. Vamos varrer os mentirosos do nosso Estado e do nosso Brasil. Deputado, se serve como consolo para você, a deputada estadual doutora Thaísa Souza teve um tratamento bem pior que o senhor. Sabia disso? Não. Doutora Thaísa, em determinados momentos na organização do evento, nem entrar, ela era permitida entrar em reuniões, não participou de nada. Disseram que a doutora Thaísa não deu nenhuma emenda? Mentira. A doutora Thaísa colocou as emendas para o BOE e não aceitaram. Não aceitaram. Porque eles têm medo que a doutora Thaísa saia como candidata à prefeita de Guajará. Essa é a grande verdade. Eu estou aqui para falar a verdade, tá, gente? É o que eu sei de partitores. Então, foi o que eu fiquei sabendo e confirmei que foi verdade, tá, gente? Então, é difícil, tá? Difícil. É difícil, né, irmão? Eu constatei isso. Mas isso nos envergonha. Envergonha, claro. Nos envergonha, porque isso é um fato. Quantos fatos ocorrem em Guajará Mirim? Eu sou amigo de Guajará. É o contrário, hein? É que eu gostaria que arrumasse essas coisas. E eu sou parceiro do BOE, gente. Eu coloquei recurso ano passado para fazer aquele evento do BOE via internet. E eu fui um dos que coloquei um bom dinheiro lá, rapaz. Eu sou parceiro do BOE. Mas, infelizmente, isso não tem a ver com as agremiações, com a cultura, não. São as autoridades lá presentes que não merecem ocupar certos cargos. Não merecem. Quem está falando é o coronel Crisóstomo, tá? Qualquer coisa, vem falar comigo. É isso aí. É por isso que eu gosto do coronel Crisóstomo, que ele fala olhando no olho mesmo. Então, eu vou sair de Guajará Mirim agora, né, gente? Já ouvi o que eu queria ouvir do coronel. Sobre a questão do BOE. E, infelizmente, eu não estava aqui, porque eu queria ir lá. Eu acho que eu ia também, ia ser barrado, lógico, né? Mas eu estava viajando. Eu vou sair de Guajará Mirim, vou para Rolim de Moura. Rolim de Moura, gente. O coronel Crisóstomo está com uma moral em Rolim de Moura, gente. Olha, já foram mais de 7 milhões de reais em investimentos em Rolim de Moura, tá, gente? Ele anunciou lá clínica veterinária, ambulância para a Nova Estrela, asfalto. O cara está fazendo escassez. Você quer ser prefeito de Rolim, é? Não, mas eu quero aplaudir o meu futuro prefeito. Eu vou ter um prefeito lá em Rolim. Eu vou ter um prefeito em Rolim. Não sei o nome ainda. Vou confirmar. Vou confirmar. Não sei o que eu digo. Vou confirmar o Caldeira. O Caldeira não posso falar, que o Caldeira é fofoqueiro demais. É fofoqueiro demais. Eu tenho que falar para lá aqui, tá? Olha, o Caldeira é muito fofoqueiro e eu não posso falar, tá? Se ele falar, é problema dele. Olha aí, Rodônia. Está me ouvindo, né? Mas esse investimento, coronel, eu vi que lá o Aldo Júlio agradeceu muito, senhor, pelo apoio, pelas emendas. Cara, 7 milhões de reais num município como Rolim de Moura faz realmente a diferença, viu, coronel? Então, é o seguinte, você com esse apoio, tanto que você já deu no primeiro mandato seu, como está agora, que isso agora é desse ano, tá, gente? Eu não estou falando de todos os dois, é desse ano, tá? Então, com esse apoio, você faz o que você quiser em Rolim de Moura. Eu fico feliz porque só de asfalto chegam a quase 5 quilômetros, eu vou asfaltar, em torno de 5 quilômetros dentro da cidade de Rolim de Moura. Tem muitas ruas, muitas, diversas ruas que o prefeito já combinamos, já iniciaram os trabalhos para mais à frente colocarmos o pavimento asfáltico. 5 quilômetros de asfalto, coronel pisostro, em Rolim de Moura, muda a vida de muitas famílias ali, que não conhecem asfalto ainda na sua rua. Isso é algo que me deixa feliz de estar em Rolim de Moura, tenho parceiros em Rolim de Moura, quero crescer muito em Rolim de Moura e quero colocar muito mais recurso, ô meu amigo Caldeira aí, eu vou botar muito mais recurso aí em Rolim de Moura. Vou ter certeza, eu quero abraçar esse povo. E nós criamos, eu criei uma vontade minha e o prefeito abraçou, ofereci para outros, mas as pessoas ainda não acreditaram. Criar as clínicas veterinárias publicais nos municípios. E lá nós criamos, vamos aperfeiçoar, porque eu vou botar mais dinheiro para isso. É isso que eu quero saber, clínica veterinária pública, eu vi essa informação e digo, eu quero saber com o coronel, como que vai conseguir fazer isso? Porque lá você tem o centro de zoonoses, que o senhor esteve lá também. Sim, Steve, centro de zoonoses é uma coisa, clínica veterinária é outra coisa, tem a ver com os animais sim, tem a ver com os animais sim. Na minha cabeça e é o que eu estou trabalhando, inclusive lá em Rolim de Moura, qual é a finalidade da clínica veterinária? As pessoas pensam que clínica veterinária é para tirar o animal da rua e botar na clínica, não é nada disso. Esse é papel do centro de zoonoses. É papel do centro de zoonoses. É uma clínica, se eu falar para qualquer cidadão, qualquer senhora, a senhora vai na clínica médica, ela já sabe que clínica médica é para tratar de saúde, é para tratar de uma cirurgia, é para tratar de um curativo, é tratar de um remédio que ela precisa para certas doenças. É exatamente, é clínica médica veterinária pública, esse é o nome correto. É interessante. Clínica médica veterinária pública. E o que eu quero fazer com essas clínicas no município? Atenção, o povo de Rondônia, cobre dos prefeitos essa clínica, porque esse projeto é meu. Cobre deles, diga para eles, pedir o recurso, o deputado coronel Crisócio, eu envio. A finalidade é nós curarmos ou tratarmos os animais que estão na casa do cidadão. Que estão na casa, principalmente, do povo mais pobre, que cuida do seu gatinho, do seu cachorrinho, do seu passarinho, do seu cavalo. É assim mesmo, tem gente que cria até cobra, mas enfim, todos os animais, todos os animais silvestres, domésticos, todos eles são animais. Então, senhores, essa clínica é para a pessoa levar lá o seu animal, ele está ferido, o médico vai cuidar da ferida. Está doentinho, está com dor na barriga, vai lá, vai tomar remédio, com remédio para dar para as pessoas. A clínica, eu vou botar recurso para comprar remédio, claro, os mais básicos, não os mais caros. Mas o cidadão tem que sair lá, de lá da clínica, com o seu animal com diarreia, depois ele vai tomar remédio e vai ficar bom. E isso, meu caro, é qualquer animal, vai ter lá, vai marcar a consulta, vai lá com o médico veterinário, é essa clínica. Eu quero atender principalmente os mais pobres, porque o animal vai para a rua, sabe por que o animal vai para a rua? Muitas vezes, na maioria das vezes, é porque o cidadão recebe, está com o animal, está criando o animal, o animal fica doente, ele não tem dinheiro para comprar remédio, aí ele fica com o pelo do animal, não quer ver o animal sofrer, o que ele faz? Ele sacrifica também. Ou solta na rua. Ele solta na rua, solta na estrada, solta... É isso, gente! Vamos falar da realidade? Vamos falar? Eu gosto de falar da realidade. É isso. A maioria dos animais de rua pode ver que eles são doentes, porque o cidadão larga ele, não gosta, ele não quer ver o animal sofrer dentro de casa, aí ele larga, tipo assim, eu não vou mais ver o animal, e vai ficar, abandona o animal. A clínica veterinária não vai deixar ele abandonar mais o animal, porque ele vai levar o animal na clínica veterinária, vai ser tratado e ele vai cuidar do animal. Vai acabar, o que eu estou ajudando, na verdade, é não ter animais de rua. Tá certo. Fale para mim um pouco sobre Nova Estrela. Como você foi parar em Nova Estrela? Nova Estrela? Rapaz, eu sou o deputado federal de Nova Estrela. É, eu estou ocupando os espaços, o pessoal fica preocupado comigo. Fica, não, rapaz, vamos trabalhar, vamos trabalhar. Ó, eu não tenho hora, não tenho dia nem nada, ó, é trabalhar, esse cara me conhece aqui, ele me conhece. Se vier disputar trabalho comigo, vai desmaiar, vai desmaiar. Olha, Nova Estrela, é de Nova Estrela, quer saber? Nova Estrela, quero saber, quero ver se você conhece. Rapaz, Nova Estrela estava lá com um posto de saúde. Tinha posto de saúde, mas não tinha ambulância, não tinha veículos para ir na casa do cidadão, que não podia, que queria fazer consulta, mas não podia chegar, porque ele não podia andar e tal. Eu coloquei, então, para resolver o problema, uma ambulância em Nova Estrela, zerada, na casa bonita, e um veículo zerado para transportar as pessoas, pegar os doentes em casa, levar no médico, e depois levar ele de volta em casa. Ô, rapaz, o cara já fica bom. O cara fica bom. Vai o enfermeiro lá, assistente social, pegar a pessoa doente em Nova Estrela, vai nas linhas, traz o doente no carrinho novo, entrega ao médico, o médico passa o remédio, faz o tratamento, faz o curativo, bota no veículo e leva para a casa dele. Ô, meu Deus do céu, ele vai ficar tão feliz, só que o povo tem que falar que é o coronel que fez tudo isso, né, pá? Tem que falar, porque eu vou lá voltar novamente. E a ambulância, meu caro... Não tinha nem mobilidade, tá, gente, Nova Estrela, viu? Tinha nada! Até o coronel chegar. Tinha nada. Cheguei lá, agora, Nova Estrela, tá um chuchu, meu amigo. Uma referência, né, coronel? Referência, referência. Tô ajudando quem? O povo de Rondônia, Nova Estrela, e eu já sou, eu sou padrinho, pai, eu sou tudo de Nova Estrela, tá? Que bom, né? E o vice-prefeito é de lá. Sim, sim, o vice-prefeito é de lá. Deixa eu ver o nome dele aqui, o Aldo Júlio. Não, o prefeito é o Aldo Júlio. E o vice-prefeito é... Eu tenho o nome dele aqui. É... Esqueci. É plantador de café. É, é, é. É, é. É um plantador de café, um alemãozão, muito gente fina, muito gente boa, esteve comigo, presidente do PL. Presidente do PL? Ele é o presidente do PL lá, e eu quero fazer vários vereadores lá. É, o vice-prefeito é o Alcides Rocha. É, o Alcides. Eu quero entrar rachando, rachando, hein? Rolinho de Moura. Olha, esse período de campanha, eu vou fazer um estrago em Rondônia, um estrago positivo. Preparando meu treleto, tá quase pronto já o bichinho. Uhul! Quem gosta muito de você, Rolinho de Moura? Secretário Dionísio Pereira. Secretário Dionísio. É? É. Eu mando um abraço pro secretário Dionísio. Cadê o povo de Rolinho? Chama os outros pra assistir a gente aí, rapaz. Secretário Municipal de Agricultura. É verdade, é verdade. Tu sabe muito desse município, hein, cara? Quem é que te passa essa fofoca? Tem muito fofoqueiro por aí. Ei, meu Deus do céu. Um abraço, secretário Dionísio. É verdade mesmo. A gente trabalha junto. Eu tenho ajudado ele. E quero ajudar mais. Mais e mais. Na próxima entrevista do Coronel, eu vou dizer quem é que ele vai apoiar pra prefeito lá. Opa! Meu amigo André de Andréia tá mandando um abraço pra você, tá, gente? Um abraço, meu amigo. Um abraço. Olha, gente, nós estamos com um oferecimento especial aqui do nosso programa da Água Mineral. Mineral Minalinda, o maior pH da nossa região. Tá aqui, ó. Água Mineral Minalinda, né? Que nos ajuda a colocar esse e toda a nossa programação no ar aqui no newjondônia.com. Nosso amigo, né? Trabalhador. Isso, trabalhador, cara. Roda o VT da Água Mineral Minalinda pra nós. Com muita força e tecnologia para levar água e seus predicados mais puros para a população. Conheça a Água Mineral Minalinda. Saborosa por natureza, com o melhor pH da região. 6,15. Vamos ouvir agora o que o doutor Queiroga tem a dizer. Eu só bebo água mineral com pH acima de 6. Eu só bebo Minalinda. Captadas de fontes subterrâneas em uma área realmente preservada em meio à natureza. Minalinda tem infraestrutura moderna, tecnologia de ponta e pessoas capacitadas, garantindo comprometimento com a qualidade e a excelência. A água mineral Minalinda é armazenada em tanques de aço inoxidável, filtro de ar microbiológico e sistema de controle de nível digital. Os equipamentos de envase garantem o processo automatizado e avançado para que a água se mantenha pura e intocável. As rigorosas análises físico-químicas e microbiológicas validam a qualidade de todo o processo produtivo. Envasada em ondalagens que variam de 300 ml a 20 litros. Beber água mineral natural da fonte traz muitos benefícios ao metabolismo do corpo. Tenha saúde. Água mineral Minalinda. A única de Rondônia com o maior pH. Coronel, sabe quem está com a gente também? O seu maior cabo eleitoral aqui no estado de Rondônia. Quem é? Nosso querido amigo Jamil Leite. Rapaz, Jamil Leite. Um abraço, Jamil. Ele faz barulho, ele faz barulho. Ele faz barulho. Não sei se ele faz do meu nome, mas faz. É, mas também com o professor de barulho que ele tem, né, Coronel? Não tem como, né? Coronel, sabe quem está muito feliz também com você? O povo de Jaru. Principalmente quando se fala em saúde em Jaru. Três ambulâncias, três ambulâncias, três ambulâncias para Jaru. Um lá para o distrito de Tarilândia. Tarilândia. E mais uma van no município de Tarilândia. Eu não entreguei ainda, sabia lá? Vou entregar lá a ambulância. Falta tempo, meu caro. Tu sabe com teu amigo como é que é. Falta eu entregar lá em Tarilândia a ambulância e a van. Mas três ambulâncias dá boa, hein? Pois é. Jaru é para o povo de Jaru, Coronel Crisoste. E agora mais dois milhões para assaltar várias ruas no Setor 7 lá em Jaru, hein? O prefeito não sabe o que fazer. Ele fica doido comigo. Rapaz, esse coronel vai me atrapalhar. É, o João Fontalde Júnior, prefeito de imagem. É meu amigo, mas ele fica... Olha, rapaz, porque começa a atrapalhar um pouco o que ele carrega no colo, rapaz. Rapaz. Olha essas ambulâncias, gente. Investimento de mais de 600 mil reais, viu, gente? Muito bom. Então, o povo de Jaru agradece muito. Inclusive, o prefeito, ele diz assim, o nosso sentimento é de gratidão. Estamos entregando duas ambulâncias e já assinando a ordem de fornecimento para a compra da terceira. E também é proveniente de recursos do deputado federal. Três ambulâncias. E esse que agradece. Muito obrigado. Um abraço, Joãozinho. Jaru ainda agradecendo, então, o deputado coronel Crisóstomo, né? Saindo de Jaru, gente, nós vamos lá para Espigão do Oeste. Coronel Crisóstomo também tem uma relação boa com Espigão, né, coronel? Espigão do Oeste também. Eu carquei o dedo lá, rapaz. Olha, foi bastante recurso lá também. Eu acho que mais ou menos parecido com o Rolim de Moura, hein? E eu estou mandando mais recurso lá também. Eu estou assaltando um bairro inteiro lá. Assaltando um bairro inteiro. Bela Vista, eu acho. Lá em Espigão. O povo do bairro está feliz. É um bairro inteiro. Deixa eu ver. E mais outras avenidas. E estou mandando mais recurso lá para construir um hospital. Bela Vista mesmo. Bela Vista mesmo. É meu. É meu. É meu. Vai ser mudado no bairro. Vai mudar o coronel Crisóstomo. Quem está assaltando o coronel Crisóstomo? Está vendo? Estou enjoado, rapaz. Eu estou enjoado, Rondônia. Quero ajudar o povo de Rondônia. Eles têm deputado federal lá no Congresso Nacional que defende todas as famílias de Rondônia. E eu não aceito o que estão fazendo com o nosso Brasil. É por isso que eu sou oposição ferrenho. Não faça isso. Sou. Não faça isso. Não adianta tu ficar vindo falar comigo sobre o barbudinho mentiroso. Não venha, não. Não venha. Não venha. Tu está querendo aliviar, mas eu não alivio. Ai, meu Deus. Olha, ano passado o coronel Crisóstomo colocou ambulância também do tipo B lá em Buritis. E em Buritis foram alguns investimentos do coronel Crisóstomo. E também... Quase oito milhões lá, rapaz. Isso, exatamente. Quase oito milhões em Buritis. Eu estou carregando em Buritis. Aliás, em Buritis, vou fazer prefeito. Eu vou fazer prefeito. Pode se preparar, Buritis. Vou fazer prefeito aí. Pode ficar. Não tem irmãozinho, tiozinho, não. Vou fazer prefeito de Buritis. Meu povo, começa a botar a boca na rua. Começa a botar a boca na rua. Ô, professor Valdívio. A tropa toda aí. Bote a tropa na rua. Já prepare, porque eu vou fazer prefeito aí. Ai, ai, ai. Eu pensei que ele não ia falar, viu? E olha, vou te dizer uma coisa. Eu fico provocando o coronel aqui a respeito de emendas, porque a maioria dos nossos parlamentares, eles assinam as emendas e tal, mas chegou na hora de prestar conta, muita gente difícil saber lembrar, inclusive, dos valores das emendas. Sabe que colocou, mas difícil lembrar os valores. Eu fico provocando o coronel aqui, porque é realmente para ele falar, né? E lá o prefeito de Buritis, o Rony, né? O Rony, irmãozinho, né? E também, no ano passado, agradeceu muito o coronel por esses investimentos lá na área de saúde de Buritis, que precisa muito, tá? E o coronel agora falando que vai fazer prefeito também. Eu vou deixar para uma outra oportunidade para me revelar aqui quem é o candidato do prefeito em Buritis. Uma hora eu vou entregar tudinho do coronel, porque eu sei, tá, gente? Eu sei o que é que acontece lá nos bastidores. Olha, já que o... Tu sabe que lá eu entreguei ambulância, entreguei pá carregadeira, entreguei patrol, entreguei vários equipamentos para saúde, carro para saúde. Eu fiz um estrago positivo lá em Buritis, hein, cara? Tô falando... Ó, vai lá no município, estão colocando bloquete em tudo que é rua do coronel Crisostra. Eu tô entrando rachando! O meu grupo lá tá entrando rachando! Porque é tudo deles. É tudo deles. O próprio vice-prefeito lá, que é um cara, tá quietinho, mas ele me ajudou lá. E muito, o Valdívio, que é meu coordenador, tá acertando lá com todo o povo. O que tem de bloquete aí em Buritis é do coronel Crisostra. E eu vou dizer quais os meus vereadores me ajudaram. Os candidatos a vereadores também. Não adianta querer se meter aí, não. Porque eu vou dizer quem são os meus. É isso aí, olha, gente. Nós já estamos quase no final desse nosso bate-papo com o coronel Crisostra. Mas aproveitando a presença aqui na nossa live do meu querido amigo Jamil Leite, ele com a Jerusa Vargas, que são parceirados nossos também aqui, da 3079 Destilados. É, a 3079 Destilados é onde você encontra as melhores pingas do Brasil, aqui mesmo em Porto Velho. Aliás, trouxe mais amostra de Belém, viu, meu querido Jamil e Jerusa Vargas. Mas vou mostrar um pouco pra vocês aqui. É um puxa-saco de Belém, rapaz! Vamos lá, roda o VT! Obrigado. Foi muito importante. VIT Russeste. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto